Irina Krasnianska, também nas barras assimétricas. Favoritíssima nessa prova, tem muita dificuldade a Krasnianska, olha que beleza, giro deslocado, errou o movimento, olha, os atletas renomados, favoritos do aparelho, tá passando uma bruxa ali, a bruxa tá solta nessa final aí, não é possível. Inacreditável, atletas renomados, a Krasnianska, ela favorita dessa prova, ela ia realizar um movimento ali de alto grau de dificuldade com os ombros deslocados e errou. Não sei se ela vai repetir, vamos ver o que ela vai fazer agora, se vai continuar a prova. Vai repetir, repetiu, olha aí o movimento e erra novamente a mesma coisa. Inacreditável, gente, inacreditável cometer o mesmo erro a segunda vez, agora já era, entregou mesmo, não tem jeito, nem que as outras errem muito, aí vai ficar complicado. E agora a parte psicológica conta muito também, né, porque errar pela segunda vez, será que ela vai tentar tudo de novo? Ah, não, não, não faz a terceira não, porque senão a gente morre aqui. Vai, passa direto. Vai pra terceira vez? Não. Ai, que isso, levei até um susto aqui. Pensei que ela ia realizar o movimento de novo. Agora erra outra vez. Chega, não, não. Aí complicou mais ainda a sua vida. Olha, o que é, o que nós estamos assistindo, hein? Uma ginasta excepcional, que tem uma nota de dificuldade das mais altas nesse aparelho, com essas cenas tristes de se acompanhar. É, ela foi a primeira colocada na eliminatória, né? Simplesmente ela foi a primeira no primeiro dia de competição. Três quedas até agora, duas tentativas de realizar o mesmo exercício, o mesmo erro cometido duas vezes, e aí...